Pensa numa galera animada e empolgada. Até o mascote do Atlético Goianiense, o Dragolino, entrou na dança. Turma que dança, mas também que se prepara, viu? Jogo tipo umas duas vezes na semana, treino em casa também. Tô preparada, vamos ganhar. Tô treinando pra chegar lá e ganhar. Já faço putiçal, minha alimentação também é regulada. E eu tô muito preparada, sim. Eles estão entre os mais de 25 mil alunos de 180 escolas de Goiânia que vão disputar os Jogos Escolares 2023. A abertura teve desfile das delegações e a presença do prefeito da cidade. Eu amo esporte, cresci no meio do esporte. Eu amo fazer com que essas crianças possam decidir o seu futuro também no esporte. Essa é a 29ª edição dos Jogos Escolares. São 10 modalidades ao todo. As competições serão realizadas nas escolas e seguem até novembro. O objetivo é, claro, estimular a prática esportiva, mas também a diversão. Né, não, Dorminha? E o estímulo ao esporte também é ferramenta pedagógica. A gente ensina os nossos estudantes, as nossas crianças, a questão de regra, a questão do coletivo, a questão de uma competição saudável. Né, então a gente apoia muito. Nosso prefeito Rogério tem nos dado toda a condição para a gente desenvolver vários trabalhos. Não só na parte pedagógica, educacional, ensino e aprendizagem, mas na parte do esporte também. O esporte, ele não é custo, é investimento. E cada vez mais estamos investindo em materiais de qualidade, na formação dos professores, e trazendo valores, disciplina, trabalho e equipe, vai moldando o caráter dessas crianças. A prefeitura quer investir cada vez mais na iniciação esportiva para estimular novos talentos nas unidades de educação. Poder estar participando de um evento como esse, a abertura da 29ª edição do Esporte Escolar Municipal, é grande alegria para mim. Ver aqui os nossos alunos de várias unidades escolas, são 38 unidades que estão aqui hoje, várias unidades estão participando, são mais de 160 unidades participando desse esporte, são três meses de esporte. Isso aqui é uma alegria muito grande, porque nós queremos levar também a iniciação esportiva para dentro das nossas escolas. Talentos como o Ayumi, o Adrian e o Thiago. Dois são de escolas públicas e o outro de unidade particular. Eles fazem parte da seleção brasileira de tênis de mesa e acumulam várias premiações. O esporte tem transformado a vida deles. É muito legal, eu se divirto, eu jogo, eu brinco. É uma forma de aprender mais, poder se divertir e conhecer mais pessoas, treinar, ficar em forma. O esporte é uma forma de aprender, né, como ser mais, como eu posso dizer, dedicado, né, e ajuda na minha coordenação motora. A cerimônia de abertura dos jogos contou com a banda da escola Trajano de Sagmarans. Foi a primeira vez que uma banda escolar embalou a trilha sonora do evento. Nós temos também um braço dentro da educação, onde a gente ensina as nossas crianças, nossos estudantes, a arte da música, né, a questão cultural também. Ou seja, educação é para poder abrir o horizonte das nossas crianças. Então, que comecem os jogos!